Música Atirei uma banana, para dentro do convento Atirei uma banana, para dentro do convento O que é que se forrar com as freiras? Fazem com a banana lá dentro Vem, toma-lá, vem, toma-lá doas Vem, deixa-me ter, me separar nas outras coisas Vem, toma-lá, vem, toma-lá doas Vem, deixa-me ter, e as peças entre os filhos Vai aqui por abaixo Vai de um bapu dos trambulhões Vai de um bapu dos trambulhões Vai de um bapu dos trambulhões Vem, toma-lá doas, tem-lá doas Vai de um bapu dos trambulhões Ai, com força, e ela lenta Vai, meu velho, querida Vem, tentei tomo-me lá Tentei tomo-me lá dois Querida, deixa-me ver Eu me espanto, dentas tudo Tentei tomo-me lá Tentei tomo-me lá dois Querida, deixa-me ver Eu me ensinar É... Em uma prima coisa que eu estou, não é? Em uma prima coisa que eu estou, não é? Escorcou para ti a vinha, os teus canegos da patrona Escorcou para ti a vinha, os teus canegos da patrona Pois vem pão-me lá a luz, vem pão-me lá a luz Vem e deixa-me ver as minhas perdas entre tuas Vem pão-me lá a luz, vem e deixa-me ver as minhas perdas entre tuas Porque na sala patrona era o que as senhores usavam para-los ver dentro da saia Tudo o pássaro com finos, só cruja bebazito Ai, tudo o pássaro com trigo, só cruja bebazito Ai o pássaro com trigo de mirna E congătare de dole, Obviously te ducau-me lá a luz Vem pão-me lá a luz, ver as minhas perdas entre tuas Vem pássaro com ti a luz, ver as minhas perdas entre tuas Vem pássaro com finos, só cruja bebazito Vem pássaro com finos, só cruja bebazito Mais uma boquinha Mais uma boquinha Mais uma boquinha